Salve salve rapaziada, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal do LZ E hoje eu vos trago os 10 melhores jogos estilo Overwatch pra você baixar aí no seu celular Android Lembrando que até a data que esse vídeo tá sendo postado, todos os jogos se encontram na Play Store, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho E se você conhece outro jogo que se encaixa nesta lista, deixa nos comentários e vamos para o vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E esse foi o vídeo, rapaziada. Obrigado por assistir. Se você gostou, deixa o seu like. Se tiver alguma sugestão e juventude, comenta aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Te vejo em outro vídeo. Falou!